Espaço U-Limit Fitness, um complexo de saúde pra você. Musculação com atendimento personalizado e um equipamento de última geração. Serviço de personal trainer, ginástica localizada com equipe técnica. Alongamento, boxe com dinâmica de alta perda calórica. Natação a partir de seis meses de vida, sob a metodologia Gustavo Borges. Hidroginástica, spinning, em sala climatizada e telão de 50 polegadas. Estúdio de pilates com aparelhos e ainda salão de beleza, boutique e cybercafé. Funcionamos de domingo a domingo. New Limit, um novo espaço, um novo limite.